Ninguém vai me calar Ninguém vai me parar Eu tenho uma promessa sobre mim Não vou me abater Não vou me entristecer Eu tenho uma promessa sobre mim Não paro, não desisto Estou firmado no seu amor Eu posso declarar O meu tempo já chegou Vou celebrar a vitória Regozija a vitória Ninguém vai me parar Eu não vou desistir Vou celebrar a vitória Regozija a vitória Eu tenho um decreto sobre mim Ninguém vai me impedir Não vou me abater Não vou me entristecer Eu tenho uma promessa sobre mim Não paro, não desisto Estou firmado no seu amor Eu posso declarar Eu posso declarar Vou celebrar a vitória Vou celebrar a vitória Vou celebrar a vitória Regozija a vitória Eu tenho um decreto sobre mim Ninguém vai me impedir Ninguém vai me impedir Ninguém vai me impedir Ninguém vai me impedir Eu tenho uma promessa sobre mim Ninguém vai me parar, ninguém vai me calar Eu não paro, eu não paro Vou celebrar a vitória, regozija a vitória Ninguém vai me parar, eu não vou desistir Vou celebrar a vitória, regozija a vitória Eu tenho um decreto sobre mim Ninguém vai me impedir Ninguém vai me impedir